Pelo segundo ano consecutivo, PIUI faz parte do mapa do turismo. Essa inserção permite uma atuação cooperativa entre o Ministério do Turismo, as unidades federativas e também os municípios. Bem, o certificado, válido até 15 de maio de 2024, é um importante passo para a divulgação das belezas existentes em nossa região. Para o secretário de turismo, essa conquista é motivo de orgulho e incentivo para explorar ainda mais os atrativos locais. Abre aspas para Tiago Santos, além da rica culinária, nossa região oferece atrativos naturais que podem ser encontrados em diversos pontos turísticos. Se você é apaixonado por matas, trilhas, cachoeiras, riachos e todas as maravilhas que o ecoturismo proporciona, este é o lugar ideal para você. Temos uma fauna e flora exuberantes, além de mirantes com paisagens de tirar o fôlego. Tudo isso em um ambiente de paz e tranquilidade, fecha aspas para o secretário de turismo de PIUI. O mapa do turismo brasileiro é um instrumento no âmbito do programa de regionalização do turismo que define a área recorte territorial a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas. Além disso, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios. E são cinco categorias. A primeira é em relação à quantidade de estabelecimentos de hospedagem. A segunda é a quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem. A terceira é a quantidade estimada de visitantes domésticos. A quarta é a quantidade estimada de visitantes internacionais. E a quinta é a arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem que gera aí na cidade.